Será que meu sonho É impossível Ou sou fraco demais Pra essa missão Sinceramente Eu acho que não Eu sei que você Sabe como é Acreditar num sonho Desde que era criança Eu perco tudo, mas não perco a fé De que mesmo longe Eu tô por se alcança Quantos que eu já vi Conseguindo aquilo Que eu quis A diferença deles pra mim Eles sempre Desistem Eu não tenho limite Não sei por que insistem Em tentar me parar Todos que disseram não São só vozes da multidão Que estão ao redor de mim A maioria me Quem você é Quem você é Acha que eu vou ouvir Posso ver Que esse sonho É muito alto Pra mim Pode parecer Que é impossível Mas só vou saber se eu tentar Todos podem duvidar Mas eu Eu tenho que acreditar Eu tenho que acreditar Eu tenho que acreditar Mas eu Eu tenho que acreditar Posso ver Que esse sonho É muito alto Pra mim Pode parecer Que é impossível Mas eu acho Que não é Eu permaneço de pé Você não acreditava, né? Calei a sua boca, né? Eu lutei pelo que é meu A minha vida inteira Mesmo quando me humilhar É não abaixa a cabeça Então não se esqueça Não posso que aconteça Até posso falhar Mas só vou saber se eu tentar Todos podem duvidar Mas eu Eu tenho que acreditar Eu tenho que acreditar Mas eu Eu tenho que acreditar